Em duas semanas chuvosas de janeiro, a prefeitura de Goiânia já recebeu 1.400 pedidos de tapa-buraco. As equipes tiveram que ser reforçadas e o trabalho acontece até no fim de semana. O pedaço do carro que estragou no buraco virou sinalização para que outros motoristas não sejam vítimas. Ele está na avenida São Carlos, em frente a uma faculdade no Jardim Planalto. Os caras caem de noite, o pessoal vem de noite e cai aí. A gente escuta a bacada. Já tem carro quebrado, guinchado. Seu João, que mora perto, conta que tem muitos outros buracos em várias ruas do setor e de outros vizinhos. Aquela rua de cima também tem cada panela, cada buracão ali. As chamadas panelas estão cada vez maiores porque se enchem de água com a chuva. Estão também na rua Tamandaré e na Machado de Assis, no Parque Anhanguera. Nós temos uma malha viária muito antiga. Em alguns locais de Goiânia a gente tem a malha viária de 30, 40, em alguns locais até de 50 anos. Essa malha se deteriora, a gente sabe que o período chuvoso, essa água infiltra, faz com que o nosso asfalto infelizmente não venha a suportar. Isso aconteceu e está cada vez mais grave na rua D33, no setor Novo Horizonte, onde a cratera se abriu desde o mês de outubro. Agora, vários outros surgiram na rua D34. No bairro vizinho, na Avenida Domiciano Peixoto, no Jardim Vila Boa, os carros chegam a entrar na contramão para desviar de dois buracos. O pessoal até coloca madeira, cone, dentro do buraco para tentar alertar o pessoal, mas aí, de todo jeito, pode causar acidente. O Sandro anda de moto e está sempre conferindo, principalmente as rodas. Além de amassar a roda, pode furar o pneu, rasgar. De dezembro até a segunda semana de janeiro, a CEINFRA diz que já recebeu cerca de 1.400 pedidos de tapa-buraco. Muitos nesta situação em que os próprios moradores colocaram madeira e plástico para alertar os motoristas do perigo. A secretaria diz que tem um prazo de até 21 dias para resolver o problema. Está tentando agilizar para uma semana e a prioridade são as ruas de maior movimento, principalmente as avenidas. Este que acabamos de mostrar fica na rua C32, no Jardim América. Estamos com 14 equipes em toda a cidade, mais de 100 homens, trabalhando, inclusive, nos finais de semana, para que a gente possa, nesse período chuvoso, passar por esse período com o menor transtorno possível. Enquanto o serviço não chega, são as borracharias e oficinas que lucram, como Conto Lucas, que é mecânico. Chega muito, roda amassada, o município está estourado. A prefeitura tem dois canais de comunicação para informar onde é necessário o serviço de tapa-buraco. Nós temos aí o nosso aplicativo Goiânia 24 Horas, também temos nosso sistema de obras da Secretaria de Infraestrutura, pelo telefone 35248383.